Onda é informação e energia em forma de infinitas possibilidades. Sabe quando você pensa em alguém e a pessoa responde? Estava pensando em você? Colapso de função de onda. Ou quando o celular manda e recebe mensagens, mesmo sem fio? As mensagens chegam através de ondas. Você tem infinitas possibilidades de escolha. Agora, ter família, não ter, viajar o mundo, ser magro, gordo, rico, pobre. Todas essas possibilidades existem em superposição quântica, aguardando você escolher em um universo paralelo. E você seleciona o que deseja viver através da tua intenção, da vontade, da clareza, agora, no momento presente. A escolha acontece através do processo de pensar, sentir e agir. Emocentizar. Através da nossa energia. Através das imagens que estão no nosso pensamento. É como se você batesse uma foto, vê imagem da sua nova vida e tem o desejo de viver aquilo. Colapso de onde é o registro. A foto daquilo que queremos viver. A materialização desse registro acontece quando impregnamos nossos pensamentos com a maior quantidade de emoção presente. É como se pegássemos esse registro e colocássemos o sentimento, a vontade, o sentimento, a emoção, a certeza, a alegria, o amor, a gratidão de estar vivendo isso agora e agir em direção a isso como se fosse realidade. Só o pensamento não materializa a sua realidade. O pensamento dá a forma e é a energia das emoções através do nosso coração que emite a vibração daquilo que você quer viver, dando a frequência necessária para a materialização, para o colapso da função de onda. Quem programa o campo magnético através da energia do coração que emite a sua vibração para o universo é o pulso magnético do coração. O pulso elétrico e magnético do coração é o que dá o combustível à energia. O pulso elétrico do coração é 60 vezes maior do que o cérebro. O pulso magnético é 5 vezes maior do que o cérebro. Sim, com isso você pode ter a certeza que você pode ser aquilo que você quiser. Sim, você pode. Desde que você acredite que você é capaz. Desde que você sinta que pode. Desde que todos os seus sentidos vibrem nessa nova vida. Desde que você saiba pedir do jeito certo. A onda é colapsada para o bem ou para o mal. Depende daquilo que você está sentindo que é o campo magnético que emite essa vibração para o universo através do pulso do coração. A onda é colapsada de acordo com a energia da onde você coloca o foco. Não adianta pensar em ser rico se você vibrar e sentir pobreza o tempo todo. Então, o que você escolhe agora? Vibre aquilo que você quer criar. O que você quer? Isso. Então, vibre. Vibre aquilo que você quer criar agora. 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 Vibre aquilo que você quer criar agora.